Expert Talks. Expert Talks. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks. Eu sou a Jeanne e estou aqui com vocês nessa segunda temporada que está incrível. Inclusive, eu te convido, depois de você assistir esse episódio, você assistir os nossos vídeos anteriores. A gente está com muitos convidados especiais, trazendo aí temas incríveis. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário e a sua curtida. E, mais uma vez hoje, a gente tem um tema super interessante, de uma oportunidade de estudo no exterior, que eu vou deixar para o Maurício falar. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado, Jeanne. É muito legal estar aqui novamente. Só que esse assunto, não sou eu que vou falar, não. Estudar em Harvard não é para qualquer um, né? Harvard? A gente está falando de... É isso mesmo? É isso mesmo. E para falar desse assunto, nós temos um convidado aqui, um dos, para, na minha opinião, um dos maiores especialistas em intercâmbio desse país. É um cara que conhece de programa para adulto, programa para terceira idade, programa para jovem, programa para adolescente. E a gente vai falar hoje especificamente dos adolescentes que querem ter uma experiência em Harvard. Trago aqui o meu amigo e parceiro, Léo Cabelo. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado pela apresentação. Estou... Me sinto lisonjeado aqui. E é um prazer falar de intercâmbio. Primeiro, falar de algo que eu amo. Eu trabalho com algo que eu amo, que eu acredito. Você falou que eu trabalho com intercâmbio de diversas idades, né? Eu acho que intercâmbio é uma coisa que todo mundo deveria fazer uma vez na vida, em algum momento. Especialmente, eu amo trabalhar com adolescentes. É algo que eu acredito. E ver como a gente toca a vida desses adolescentes, como a gente ajuda a formatar isso, né? Começa ali atrás, na construção do sonho com as famílias, quando elas vão até o nosso escritório, até, de fato, esse embarque. Embarcar com eles, muitas vezes, que é o que eu faço, para mim, é algo incrível. Então, ver essa evolução e como isso agrega depois, no futuro, muitos adolescentes depois me procuram, falam nossa, o intercâmbio me ajudou nisso, me ajudou naquilo. Então, é algo que realmente me faz sair da cama, que é algo que eu acredito, de fato. Léo, você está há muito tempo nesse ramo. Tem muito conhecimento, não só de atendimento, mas também de liderança, estar junto com esses estudantes nessas viagens, né? Mas, especificamente, dessa coisa de Harvard, que é um sonho, não só do brasileiro, é um sonho de todo mundo, ter uma experiência, e você, anualmente, acompanha esses estudantes. Me conta um pouco, conta um pouco desse programa, para quem é, qual o perfil do estudante que busca, como ele faz para se inscrever. Conta um pouco, o que envolve essa viagem? Conta um pouco para a gente. É que, quando a gente fala de intercâmbio, a gente pensa muito só no estudo do idiomas, né? Mas, poucas pessoas sabem que tem outras oportunidades também, como estudar algo relacionado à carreira, um desenvolvimento de liderança, um pre-cold, enfim, são várias oportunidades que não só desenvolver o inglês, de fato. E eu tive a oportunidade agora de acompanhar um dos grupos que a Experimento tem, centenas das possibilidades, que é um grupo que estuda em Harvard, de fato. Então, assim, é Harvard, né, gente? Não, não dispensa apresentações, né, Léo? Exato. Então, é uma sensação realmente incrível, assim. E não só estudar lá, né? Então, você estudar também, ter o conteúdo com professores de Harvard. Isso acontece em outros programas, né? A gente vai dar esse exemplo aqui hoje, mas tem programas da University of Toronto, tem programas que trabalham preparatórios para medicina, preparatórios... Até ciências forenses a gente tem, então... Que é bem um tema específico, né? Bem específico. Então, às vezes, a pessoa tem o inglês e não quer ter essa oportunidade só de estudar o inglês do dia a dia ali, quer estudar algo específico que vai agregar no futuro. Que é o que tem acontecido, né? Uma tendência com o crescimento das escolas bilingues e tudo mais. Então, às vezes, o inglês já não é mais o desafio. É o desafio da independência, da primeira viagem sozinha e de ter um conteúdo que vai agregar no futuro. E, Léo, quando a gente está falando, né? Você fala, pô, a pessoa vai estudar em Harvard. Eu estou falando de quem? Qual o perfil? Qual a idade? Nós estamos falando de qual a idade desse estudante. É um estudante maior de idade? É um estudante menor de idade? Conta pra gente. Bom, esses programas de férias são desenhados exclusivamente para alunos menores de idade. Então, no geral, aí, os alunos têm entre mais ou menos 13 e 17 anos. Esse é o programa que eu acompanhei, eles aceitavam alunos a partir dos 11 anos. Tinha alguns pequenininhos a partir dos 11 anos. E tinha alunos pequenos, que foi fantástica a participação deles também. E onde eles passam duas semanas desenvolvendo um projeto de liderança e empreendedorismo. Então, eles criam ali uma startup em grupo. Então, eles aprendem com professores de Harvard também. Isso que é legal. Não é só estar ali. Então, são professores que ensinam adultos. Até, eu estive agora nesse ano, alguns colégios bem renovados de São Paulo estiveram comigo, com coordenadores acompanhando. E esses coordenadores fizeram um comentário muito curioso. Falaram assim, nossa, eu conheço adultos que teriam dificuldade de acompanhar esse conteúdo. Porque era um conteúdo realmente muito denso, muito intenso. Então, é um programa para um perfil de aluno que está ali, que quer estudar. Que quer conversar com esses professores. Então, às vezes, muitas vezes tinha um intervalo. Os alunos não queriam sair da sala de aula. Eles queriam ficar tirando dúvida com o professor ali. Para ter aquele contato. E eu acho que é interessante, por essa fase de vida, que eles ainda estão, ainda, tomando algumas decisões sobre profissão, carreira. Eu acho que é uma oportunidade até de entender o que eles querem para o futuro. Sim. E essa oportunidade, assim, com esses professores. Então, tem um professor, o Michael. Ele é um professor de Harvard, de fato. Já criou muitas empresas, super renomado. Então, ele fala muito dos casos de sucesso. Os casos que ele falhou, né? Para dar esses exemplos para o aluno. Porque empreendedorismo é isso, né? É tentativa, acerto e erro. Então, esses alunos, eles estão ali, eles querem experimentar. Uma coisa que eu até achava muito curioso, do perfil desses alunos, que muitas vezes o professor falava assim, quem quer vir aqui na frente e se expor? Para apresentar, fazer um teste. No meu tempo, na minha sala de aula, sei lá, todo mundo se escondia. Brigava para não ir, né? Para não ir, né? Metade da sala levantava a mão. Eu quero ir. E o professor pegava de frente, assim, para... Olha, isso não está legal. Faz assim, faz assado. Eles pegavam essas dicas. Então, eles aprendem desde como construir essa empresa, a levantar informações, a fazer balanço, a fazer uma apresentação, um pitch sobre esse produto que eles estão montando. Então, é bem, bem intenso. E aí, para acompanhar esse conteúdo, acho que uma coisa que é importante também dizer aqui, né? Já é necessário algum nível no idioma, né? Acho que é importante você comentar para a gente quais outros requisitos, além da idade, que são importantes para participar desse programa. Exato. Esse é um programa para aquele aluno que não quer só estudar inglês, de fato. Então, se o inglês não tem o inglês, pelo menos um intermediário, então a gente faz um teste nas lojas da Experimento para ver se o aluno tem o inglês suficiente para acompanhar esse grupo, porque é importante. Mas, enfim, um inglês intermediário. O aluno não é um programa, claro que tem passeio, tem diversão. Os alunos, eles são duas semanas, mas são duas semanas muito intensas. Eles se apegam muito, se divertem muito. Mas é um aluno que quer estar ali pelo conteúdo, que quer estar ali não só para fazer um passeio, para realmente explorar o melhor. Um dos professores também, que é o Peter, ele é um professor do Babson College, que é uma das melhores escolas também de Boston. e ele trabalhava no Shark Tank com uma pessoa que captava recursos, ele procurava investidores para as empresas potenciais que apresentavam ali no Shark Tank. Depois acabavam as luzes, encerrava o programa. Então, são pessoas de muito peso que estão ali ensinando esses alunos. Então, é um aluno que quer absorver esse conteúdo de fato. E aproveitando, você falou que eles têm um conteúdo enorme, mas ele fica preso em sala de aula? Porque quando a gente pensa, eu pelo menos, você pensa em Harvard, me dá aquela impressão da coisa mais quadradinha. Nesse programa, ele fica ali preso dentro da universidade, ou ele vai fazer passeio, ele vai assistir um jogo, ele vai fazer compras? Como que funciona isso? Porque tem os dois lados. Acho que isso, o intercâmbio é muito forte. É o equilíbrio. Esse equilíbrio, boa. Não, fato. Esses alunos, na verdade, eles estão de férias. A gente sabe que eles estão de férias. Então, primeiro, é um aluno que escolheu estar em Harvard e nas suas férias, mas ele também precisa de um momento de diversão. Então, a gente tem saídas, tem tour pela cidade, tem dia de compras, tem visita a estádio de beisebol, a Red Sox. Tem várias visitas. A gente visita a New Balance. Então, eles têm muitas saídas ali acompanhadas com os professores. Então, basicamente, geralmente é de manhã o conteúdo e à tarde, passeios e atividades. Você falou da New Balance? Conta um pouco aí como isso funciona. Eu sou fã da marca, vai. Fiquei curioso aí. Bom, vamos lá. O programa também tem algumas saídas que vão agregar no conteúdo do programa, para eles vivenciarem também e terem ali exemplos, e inspirações da vida. Então, uma das atividades que a gente faz é visitar o Headquarters da New Balance. Não sei se vocês sabem, foi uma curiosidade para mim também. A New Balance até hoje é uma empresa familiar. Então, eles decidiram investir numa comunidade ali, onde o dono da New Balance cresceu, mais de um bilhão de dólares, para construir o Headquarters da New Balance, apartamentos, centros de treinamento do time de hockey do Warriors, o time de hockey de Boston. Então, eles transformaram todo um bairro, porque o que você deixa de impacto na comunidade, onde você cresceu. É um centro de... Um community center ali, com quadras de primeiríssimo mundo. Então, é bem inspirador, né? Então, não é só pelo dinheiro. O que você deixa de impacto para a comunidade? Então, foi bem inspirador essa visita. Entre outras também. A gente visita um dia um centro de operação de um telescópio da NASA. Nossa, isso é uma oportunidade incrível. Então, você está ali, onde estão as pessoas comunicando com um satélite, que está em órbita há 20 anos, que participou de descobertas incríveis. Isso em funcionamento. Isso em funcionamento. Não é aquela coisa de museu, né? Não, não é um museu. É você ali, de fato... É o dia a dia das pessoas que trabalham, de como as coisas funcionam. Gente, isso é incrível, né? Acho que alia todo o conteúdo que eles têm ali dentro da universidade. Eles estão vendo, na prática, empresas que são de sucesso e que eles podem acompanhar. Achei isso incrível, Léo, essa vivência que eles têm. E tudo tem uma inspiração por trás. Então, nesse centro de operação desse satélite, tinha um brasileiro, o Felipe. Então, ele contou a história dele, de como ele foi parar ali, o que ele estudou, o que ele fez. E para mostrar para esses alunos, onde você pode chegar. E uma das coordenadoras também de um colégio bem renomado de São Paulo, que acompanhou esse grupo comigo, ela definiu isso muito bem, esse programa. Ela falou assim, se eu pudesse definir esse programa em uma palavra, seria a palavra acesso. Esses alunos têm acesso a coisas que poucas pessoas na humanidade vão ter acesso. Então, você está no laboratório, onde tem comunicação com o satélite da NASA em tempo real, poucas pessoas vão ver isso. Você ter aula com o professor de Harvard, numa sala de aula de Harvard aos seus 15, 16 anos, é um privilégio realmente inestimável. E tem mais visitas na universidade? Eu, particularmente, sou fã do MIT. Apesar de Harvard ter todo esse nome, é uma universidade que sempre me chamou a atenção. Como que é? Tem visita? Vai? Como que funciona? Me conta aí esse lado. Sim, a gente também visita um dia a MIT, que é uma das melhores universidades de tecnologia do mundo. Nossa, que massa. Que é o Massachusetts Institute of Technology. É difícil ser o Massachusetts Institute of Technology. E os alunos fazem um tour pelas salas de aula, pelos laboratórios e tudo mais. É lindíssimo, é lindíssimo. E os alunos também visitam uma... Eles têm ali o que é uma sala de aula na universidade americana. Porque os sistemas de ensino são muito diferentes também. Então, às vezes, esse aluno que pensa em estudar fora, ele tem que saber o que ele vai encontrar. No Brasil, a universidade, são salas de aulas, geralmente, não tão grandes. O professor, ele te passa o conteúdo mastigado. Lá, a hora que eles entraram, ele fala, isso que é um auditório? O que é o anfiteatro da universidade? Não, é uma sala de aula de MIT. Então, parecia realmente... Que é bem daquelas que a gente vê em filmes, né? Então, assim, 200 assentos e parece realmente um auditório. Não, é uma sala de aula. Então, os alunos têm que saber que eles vão passar por isso caso eles decidam um dia estudar fora. Seja como experiência para ter isso para a vida, ou se eu vou estudar fora, é assim que funciona. E aí, Léo, uma curiosidade. Você falou que são programas que os estudantes fazem no período de férias, né? É janeiro ou julho, assim que acontecem. E a gente falou, sabe que é um curto espaço de tempo aí? Duas a quatro semanas no máximo. Você acha que mesmo sendo um curto espaço de tempo, isso, de fato, muda a vida do estudante? Assim, dá para ele ter esse gostinho, né? De como é estudar no exterior? E como que isso pode aprimorar, né? As soft skills dele? Evolui, né? Ele evolui, né? Consegue ter alguma evolução? Bom, todos nós já tivemos 16 anos. A gente sabe como essa é uma fase da vida que tudo é muito intenso, né? Então, é muito interessante chegar com eles. Então, eu acompanho esses grupos como líder, muitas vezes. Então, chegar com eles todos tímidos. Na loja, geralmente, antes de embarcar, antes de fechar o programa, de contratar o programa, muitos deles, o maior medo é de ficar sozinho, de não fazer amigos. Nossa, mas o maior medo é de não ficar sozinho. Então, pensa que vai um grupo de alunos onde estão todos sozinhos. Em um dia, dois dias, todos já fizeram amizades. Já ficaram amigos. Em duas semanas, é uma choradeira para ir embora. É uma choradeira. Todo mundo... Fala assim, nossa, como é que eu vivi sem você? Não acredito que eu te conheço só há duas semanas. Parece que eu te conheço há uma vida. Porque eles dormem juntos, acordam juntos, fazem tudo juntos. É muito intenso. Até a gente, como líder, é uma coisa que eu sempre brinco. A gente garra amor, por exemplo, aos adolescentes. Sente falta depois. A gente chora depois, no final, junto com eles. É vivendo uma coisa de sonho também, né? Exato. Uma coisa é você estar no seu dia a dia e uma coisa é você estar ali, como você disse, tendo acesso ao que poucos vão ter, né? Junto com um monte de outras pessoas tão inteligentes quanto você e que querem crescer. Eu quero aproveitar, Léo, e fazer uma pergunta aqui, cara. Porque, para mim, eu sempre que penso em Harvard, eu penso sempre na coisa quadradinha, certinha, né? Aquela coisa ali, o by the book. Tem perrengue nessas viagens, Léo? Tem perrengue, Léo. Tem perrengue, deixa eu pensar. É que é a parte que a gente mais gosta de saber, assim, a viagem real, né? O que pode acontecer? É, conta aí algumas coisas que acontecem. O perrengue chique, né? Mas, assim, quando a gente fala de intercâmbio, eu sempre falo isso para os alunos. A primeira frase que eu falo quando alguém senta na minha mesa. Saiba que você está indo para uma experiência de vida real. Você não está indo para um conto de fadas na Disney. Legal. É o intensivo de vida real. Claro que o aluno vai com todo o suporte nosso, uma boa escola, que experimenta, faz uma corredoria de realmente bons parceiros no exterior. Mas, no fim, é o aluno sozinho ali. Língua nova, país novo, comida nova. Ele tendo que ser desafiado ali, ter essa independência. Então, tem perrengue. O perrengue é garantido. O perrengue está incluso. Acho que comida. Comida costuma ser o principal desafio do brasileiro. A diferença, né? A diferença. Aquele arrozinho, feijão do Brasil, soltinho. Não vai ter. Eu falo para os alunos, quando vai ter feijão? Amanhã, no café da manhã. Quê? No café? E vai ser meio adocicado, tá? E é legal que, como líder também, eles tentam ficar na zona de conforto. Então, a gente faz que eles saiam da zona de conforto. Legal. Então, tem feijão no café da manhã? Eu falo, todo mundo pegando feijão no café da manhã. Feijão no café da manhã. Mas, eu não gosto. Não, pelo menos experimenta para falar, eu não gostei, para ter uma história para contar. Aí, todo mundo pega o feijão, todo mundo dá risada. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E é uma diversão. Então, a gente tenta fazer eles experimentarem. Mas, a comida sempre é um perrengue. Principalmente com pimenta. Exatamente. O brasileiro, a gente não está acostumado com muita pimenta e vai comer e está apimentado. E sofre um pouco. Eu falo assim, meu primeiro intercâmbio foi nos Estados Unidos e eu dizia assim que acho que o principal tempero deles era a pimenta, né? Mas, eu senti a falta daquele tempero brasileiro, né? Mas, eu acho que é um pouco mais complexo, mas eles acabam indo muito na pimenta e realmente muita gente sente essa diferença. Mas, eu acho que acostuma, tá, gente? Acostuma. Dá tudo certo. O que mais que teve? Eu acho que aluno doente, somos seres humanos, acontece. Então, a gente teve dois ou três alunos que ficaram bem gripados. Então, a gente acompanhou no médico, na consulta. Alguns alunos tiveram que ficar um diazinho ou dois ali. Mas, a ansiedade também ajuda. Então, acho que é. Primeiro, bem sozinho, longe de casa. A imunidade, o nervosismo, a imunidade cai. Então, acho que dá uma baixada assim, normal. E aí, a gente acompanha esses alunos. Eu acordava às cinco horas da manhã para dar remédio para alguns alunos. E não tem aqueles que ficam trancados para fora do quarto? Tem também, é verdade. Isso é uma coisa, até eu, como líder, às vezes eu esquecia. Saía do quarto, a hora que a porta batia, falava, não, cadê o meu? Cadê o crachá? Eles veem um crachá, que é o cartão de acesso ao quarto. E ali também tem as informações de emergência, a casa dos eles se percam, tem o telefone da escola, tem tudo, o nome deles. Mas também é o acesso ao quarto. Então, assim, cansei de aluno me ligando. Léo, cadê vocês? Estou trancado para fora. Me ajuda. Tem uma outra pergunta. Você falou acesso ao quarto, o que é? Hotel? Ah, acomodação. Boa pergunta. Onde que esses alunos ficam, Léo? Boa pergunta. É outra parte do sonho do intercâmbio. Eles moram em instalações universitárias. Então, a gente fica dentro de uma universidade. Neste programa específico, a gente não dorme dentro de Harvard. É uma outra universidade que é uma Bentley University, que é também uma universidade bem renomada ali na região de Boston. Por quê, gente? Porque Harvard, quando a gente pensa em Harvard, são prédios históricos, prédios antigos. E a gente chegou a pegar 35 graus, 38 graus. Isso no verão, para um brasileiro, num quarto assim, é acondicionado de Harvard. Por mais que seja mágico, não dá, né, gente? Então, a gente pega essas instalações dessas universidades, que são realmente, para um aluno universitário, é o que tem de melhor. Então, são aqueles quartos de universidade de filme mesmo. Ali eram como se fossem apartamentos. Então, era um apartamento com uma mini cozinha e dois quartos. Cada quarto, dois estudantes. E tinha um banheiro que eles compartilhavam. Então, eles tinham essa sensação de estar morando numa universidade como de filme mesmo, americano. E ali, a gente faz as refeições, café da manhã e jantar. E não rolam jogos à noite, umas atividades assim? Joga. Não, a gente usou todas as instalações da universidade. Então, tinham quadras, tinha área de ping-pong. Então, tinha alunos que decidiam... A gente sempre também tem um pouco de free time, um horário livre ali para eles interagirem. Então, tinham bolas, tinham as quadras. Quando o Léo fala que tem quadras, você imagina o Léo jogando futebol? Você joga, Léo? Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu acompanho esses grupos também, eu acho que eu tento não ser aquele líder chato que está ali só para controlar. Eu tento fazer parte. Uma coisa que uma das adolescentes falou para mim, claro, eu com muita responsabilidade com eles, ela falou assim, Léo, você tem quantos anos? Aí eu falei, 39. Ela falou, nossa, mas você tem uma alma de 15 anos? Você está sempre com a gente, se divertindo, fazendo. Então, se eu participo das atividades, eu corro, tem pique-bandeira, eu vou junto. Tudo que tem, eu estou no meio ali com eles. Tem que passar vergonha também para eles também entenderem que tem que experimentar, né, Léo? Exato. Acho que isso faz parte, né? Exato. Eu sou o primeiro a chamar, a fazer, a tentar estimular que eles participem. Sim, sim. E acho que uma coisa que é importante disso que a gente está falando, acho que principalmente para os pais, essa questão da segurança, você tem falado que você acompanha os adolescentes, está ali junto e já deu até remédio para adolescente que precisava, né? Então, acho que eu queria que você falasse um pouco dessa questão de segurança, né? Esses estudantes, eles vão estar acompanhados a todo momento. É, como é dar o remédio assim, né? Exatamente. Dar remédio por conta própria. Explica isso, como funciona. Como que funciona essa organização, né? Até para passar uma segurança para você que é pai ou mãe, né? E está querendo que o seu filho tenha essa experiência, mas tem esse receio porque os pais vão estar longe, né? Como que vai ser o filho ali distante, né? Como é essa parte da segurança e acompanhamento. Eu acho que o principal é que a segurança acho que é a prioridade número um, né? Então, a gente sempre vai levar isso em consideração em primeiro lugar. Os alunos, eles, além da nossa equipe que eles permitem que acompanha, tem os líderes da escola. Então, pessoas extremamente bem treinadas que estão ali 24 horas nos mesmos dormitórios que eles. Então, a gente dorme nesses dormitórios. Então, se algum aluno tem uma dor de garganta de madrugada, ele vai ter acesso a bater a porta do meu quarto para pedir uma pastilha ou as pessoas da escola também. Os alunos também, sempre que saem do Brasil, a gente pede que as famílias preenchem uma ficha de saúde. Se eles estão tomando algum medicamento, fazem algum acompanhamento, se deu dor de cabeça, o que ele vai tomar, se ele tem alergia a alguma comida, a algum medicamento. Então, os pais preenchem esse documento e aí, você, com base naquele documento preenchido pelo pai ou pelo médico, que você pode dar o remédio. Ele não vai dar um remédio. Ele não chega lá e fala, me dá um remédio, né? Não, claro que não. E, claro, a gente sempre também faz uma comunicação com os pais quando tem alguma questão de saúde. Apesar de ter essa ficha, se o filho está com uma dor de cabeça, o que você acha? Se a gente vê que realmente não está melhorando, faz acompanhamento médico. Tem sempre incluso no nosso programa um bom seguro saúde. Isso é algo que eu sempre falo para os pais. Muita agência coloca seguro saúde com cobertura muito baixa. Experimenta e coloca seguro saúde com cobertura de a partir de 200 mil dólares, que é super importante. E que, às vezes, a pessoa até pode achar, 200 mil dólares é muita coisa, né? É qualquer coisa que aconteceu lá fora. Não é, né? A gente sabe que fora do Brasil o custo de saúde não é. Exato. Então, entre perrengues, assim, um caso que eu tive uma vez, foi uma aluna que ela teve uma foto de ar e a gente levou ela para fazer uma inalação. Ela foi, fez uma inalação, meia hora, e não tinha remédio de inalação. Foi só soro realmente para ela voltar porque o tempo estava seco. Foram 5 mil dólares de contas de hospital. Uma inalação. Uma inalação no hospital. Então, assim, a importância de um seguro saúde bom é algo que a gente não abre mão. Então, como eu falei, a segurança sempre vai ser a prioridade. Esses alunos também estão acompanhados sempre nas saídas, nos passeios, tanto por nós quanto pelos líderes da escola. Então, eles estão sempre acompanhados. As pessoas acham que líder vai para se divertir, né, Léo? E a gente que está na Experimento há muito tempo sabe a importância do líder e o papel do líder na Experimento. Como ele é treinado, como ele é contratado, como ele é instruído. Fotos que ele tem que mandar durante a viagem, fazer contatos com o pai. Eu sei que você é um líder cuidadoso que vai lá no lugar do menino lá, às vezes coloca um bilhete, coloca um chocolate. É, ficamos até sabendo que às vezes o Léo prepara bandejinha de café da manhã, da alimentação. É o líder que acorda mais cedo para fazer isso em casa para o marido. Não faz não, mas... Mas para os alunos, ele vai fazer. Quem for no grupo do Léo é privilegiado. É, isso é. Não, mas fato, assim, um dos casos dos alunos que ficou... Porque os pais que confiaram os filhos nas nossas mãos, a gente... Eu sempre falo, estou cuidando da maior joia desses pais. É, legal. Então, a mãe que mandou o filho, o filho está ali doente, uma gripe, por mais que não seja algo super complexo, a gente sabe que essa mãe fica de coração apertado, né? Então, quando eu fazia, levava a alimentação desses alunos, fazia um pratinho bonitinho, arrumadinho, com as fotinhas, mandava uma foto da para a mãe, para ela sentir que o filho está sendo bem acolhido, bem cuidado, né? Então, acho que é um abraço no coração dessa mãe aí que confiou o filho nas nossas mãos. Fica com aquele coração apertado de ver o filho longe, mas sabe que está bem cuidado, que está aprendendo, então isso é ótimo. E aí, para os pais, né? E também para os estudantes que já estão interessados, Léo, qual que é o tempo de antecedência mínima para se preparar para um programa desse, né? Pensa em documentação e todo o planejamento da viagem. Olha, né? Experimenta, a gente começa a comercializar esses programas com quase um ano de antecedência aí do embarque. Eu acho que o grande problema nesses programas é a questão de vagas. São vagas limitadas. São vagas limitadas. Então, o brasileiro, de uma maneira geral que é cultural nossa, a gente não deixa tudo para... Acho que é a última hora, né? Deixa para a última hora sempre e, às vezes, acaba não tendo a vaga no programa que quer. Perdendo oportunidade. Perdendo oportunidade. Então, esse programa, por exemplo, tinha vagas super restritas. Eu tive muitos alunos que chegaram para mim dois meses antes do embarque e não conseguiram porque já não tinha mais vaga. Então, acho que a antecedência é a melhor amiga aí do intercâmbio, né? Então, se programar é fácil do com calma. Em alguns casos, a gente faz até o que a gente chama de pré-venda. Então, às vezes, o programa não foi lançado oficialmente, mas o aluno já pode vir e se inscrever e garantir a vaga. Então, acho que quanto mais antecedência, melhor. Porque depois vêm outras questões, né? Passaporte, visto, se necessário. Então, fazer tudo tranquilo... É melhor. Já tive casos de alunos na semana do embarque que não terem visto ainda. Então, aguenta o coração, né? Então, fazer com antecedência... E o visto, vamos dizer, o comum ali, B1, B2 ou é algum visto específico para... Para este programa específico, é o visto B1, B2. B1, B2, legal. Mas isso vai... A gente que já tem um visto de turista, está tranquilo. Exato. Não precisa se preocupar. Mas a agência ajuda também, orienta, né, Léo? Quando o estudante não tem a documentação, a obtenção do visto, né? Legal. Olha, a gente está chegando na parte final já. Passa muito rápido, né? Ai, gente, por que passa tão rápido assim? E, para terminar, eu vou fazer a minha pergunta e vou deixar você fazer a sua, mas eu quero fazer a minha aqui antes, porque senão ela vai fazer a mesma pergunta que eu. Ah, mas a minha vai ser especial. Eu não vou saber o que eu vou perguntar. Eu queria perguntar para o Léo o seguinte. Se você tivesse que dar um recado, se você tivesse que falar... Eu já fui intercambista, eu estou na Experimento há muitos anos, eu conheço muitos países. E eu falo também, como você disse, eu tenho uma paixão pelo negócio, né? Pelo negócio intercâmbio. Mas se você pudesse dar um recado, Léo, para esse estudante que tem um sonho, para aquele que, muitas vezes, não sabe se faz uma festa de 15 anos ou se vai no programa de intercâmbio, ou se, sei lá, se você pudesse dar um recado para esse jovem, o que você falaria? Além do acesso que você já falou aí, bem lembrado pela coordenadora desse importante colégio, mas qual é esse recado? O que você falaria? Olha, o intercâmbio é uma experiência de vida muito rica, assim. Foi a melhor experiência da minha vida e eu tenho esse relato todas as vezes que os clientes voltam e falam assim, foi a melhor experiência da minha vida. Então, invista nessa experiência, dá medo, dá frio na barriga, mas estranho seria se eu não sentisse isso. Ir para o novo, dá medo. Então, só se joga nessa experiência, seja qual ela for, em qual idade for, que essa vai ser a melhor experiência que você pode ter. Ótimo. No meu caso, não vai ser uma pergunta, mas eu sei que você trouxe algumas recordações. Eu trouxe, eu ia falar agora. Então, eu queria que o Léo mostrasse para a gente agora algumas recordações desses programas de intercâmbio que ele acompanhou. Eu sei que ele tem algumas fotos também que depois a gente vai compartilhar com vocês. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu pegar aqui. Coisas que a gente traz, assim, que eu adoro, né? Então, você comprar um bonezinho do MIT, da universidade. Olha, gente. Deixa eu ver se vai servir em mim. Chique. Eu já quero levar o meu boné, né, Mal? Ficou bom, hein? Você viu? Curti. Ficou muito bom. Até o tamanho certo já, né? Já está perfeito aqui. Você quer um moletom ou boné? Pode ser um bonezinho. Vai amassar meu cabelo, mas não tem problema. Esse aqui é o boné também do Red Sox, que é o time de beisebol, que é o principal ali de Boston. Que legal. Ai, que incrível. Posso ter esse privilégio? Vamos lá, gente. Sim, ó, que massa. Sim, vamos lá. E esse aqui que eu amo, esse aqui eu não vou emprestar, tá? Esse eu tenho ali. Ah, por que será que ele não vai emprestar, né? É o meu moletom de Harvard. Ah, esse é incrível. Esse aqui, gente, todo mundo compra. Está 35 graus, todo mundo compra e usa isso. Tipo, usa só porque é Harvard. Moletom de Harvard. Eu fiquei 10% ou mais inteligente só de usar esse moletom, né? Só de usar o moletom. Ô, Léo, deixa eu falar. Você falou que todo mundo compra e compra onde isso? Dentro da... Boa. Como que é? Como que funciona? É o original esse, né? É o original. Esse aqui é comprado na loja de Harvard. As universidades fora, ela tem o que a gente chama de book store. Apesar do nome, não é só para vender livros. Geralmente vendem os agasalhos, as roupas. Então, assim, vende desde os agasalhos, souvenirs, até, por exemplo, o time de atletismo da universidade. Compra as roupas ali. Então, as roupas esportivas. E legal que tudo isso tem marca, geralmente. Então, são roupas da Nike, da Under Armour. Esse daqui é da... Cadê aqui? Cadê? Que foram os collabs que eles fazem, né? Com grandes marcas. Da Champions. Olha. Então, as universidades todas, e das muitas que eu já visitei, inclusive, elas têm essas roupas, elas são de marca. As grifes por trás. As grifes por trás. Então, os alunos ficam doidos, assim. Difícil é o que não comprar, porque você quer comprar tudo. Então, esse aqui é um moletomzinho e todo mundo sai de lá. E tem vários modelos, várias estampas. E essa book store é a loja oficial da universidade. Eu vou fazer a última mesmo agora, para fechar, já que você mora, eles querem comprar tudo. Quanto de dinheiro precisa levar nessa viagem, Léo? Já que você falou que quer comprar tudo. É, eu quero tudo. Quero boné, quero moletom. Não, o boné você já ganhou, né? Quero tudo. É meu isso. quando você trata de adolescente, eu falo que compras o céu é o limite, não é verdade? Então, assim, o que o pai dele vai gastar, vai comprar iPhone novo, vai comprar os moletons. É o mínimo, né? O mínimo necessário. O que a gente recomenda, porque tem basicamente quase tudo incluso, né? As refeições. Eles vão gostar realmente com compras de souvenir e tudo mais. Uma média de mais ou menos uns 400, 500 dólares por semana dá para passar muito confortável. Legal. E comprar o moletom ainda. Dá, dá para comprar o moletomzinho. O moletomzinho desse, na faixa mais ou menos, tinha entre mais ou menos 60 e 100 dólares. Ah, mas tem que comprar, gente. Tem que comprar. É uma lembrancinha que... Não, faz... Não, toda a diferença. Exato. Léo, muito prazer te conhecer. Já acabou? Te receber aqui, né? Passa muito rápido, né? Muito rápido. Realmente, você é um expert aí no tema. A gente espera te receber aqui mais vezes, né? É, venha com mais presentes. Mais presentes, a gente quer presentes, né? Preciso vestir o meu. Mas você vem para contar mais experiências para a gente também. Combinado. Só convidar que eu vou estar sempre aqui. Valeu, Léo. Obrigado. Obrigado, gente. Muito legal estar com você. E até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado. Pessoal, valeu. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Expert Talks. Expert Talks. Tch, 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 tch.